Então, vai, um exercício de mecânica que tanto pode ser aplicado para a guitarra de Lisboa como para a guitarra de Coimbra. Neste caso, vou tocar com a técnica de Coimbra, da mão direita, vulgo o dedilho, em que o indicador, quando fazemos o movimento de vem, é feito com pulsação apoiada. O que é que é a pulsação apoiada? É quando vocês tocam com o indicador para dentro, em movimento de vem, mas repousa na corda de cima. Neste caso, portanto, eu vou fazer este movimento. Certo? Então, vai lá. Um, dois... Este exercício é particularmente interessante por duas razões. Primeiro, estamos a fazer um tempo de 6 por 8. Estamos aqui a fazer uma acentuação de 6 em 6 batidas, ou de 6 em 6 movimentos, em que o movimento do indicador vai ser acentuado uma vez para dentro, outra vez para fora. Isto vai-vos fazer tomar consciência do som que vocês devem aprimorar, principalmente para fora, porque normalmente o movimento para fora é sempre mais fraco, naturalmente mais fraco, e vocês, para terem um som mais encorpado, vocês têm que, de certa maneira, equalizar tanto o movimento para dentro, como o movimento para fora. Normalmente, para dentro é sempre mais forte. E para fora é sempre mais fraco e coincide, muitas das vezes, com uma dessincronização, tanto da mão direita com a mão direita e com a mão esquerda. Portanto, isto vai-vos obrigar a prestarem atenção mais ao movimento para fora. E depois, este exercício também tem a particularidade de estarmos sempre a trabalhar com o movimento do dedo 4 e obrigarmos o dedo 4 a ficar perto da corda. Reparem. Só se estiverem o dedo 4 longe, este exercício simplesmente não o vão conseguir tocar rápido ou com uma velocidade aceitável. Ele obriga, como eu vou ter, por exemplo, aqui Como a seguir, no outro padrão, eu vou ter que usar logo o dedo 4 na sétima casa, isto obriga-vos a manter sempre os dedos colados às cordas. Certo? Só mais uma vez. O chão é um padrão. O chão é um padrão. O chão é um padrão. Obrigado.